É a mulher, é a mulher, é a mulher da nossa pátria, é a mulher da nossa pátria, a nossa bandeira que jamais estará vermelha, e por isso amanhã temos que mais um, conscientemente, voltar no capitão Jair Messias Bolsonaro, que mandou a bandidagem pra casa, que mandou aqueles que só queriam saquear o país, cada um cuidar da sua vida, tem cuidado do nosso povo, tem cuidado da nossa gente, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família. Que mandou a bandidagem pra casa, 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 que mandou É 22, é 22. É 22, é 22.